Oi gente, aqui é a Ajuda Numa Literária. Hoje eu vim gravar pra vocês as minhas leituras de março. Essas foram as minhas leituras de março. Eu li seis livros, li bastante, e os livros foram ótimos, então eu fiquei muito satisfeita. Vou mostrar pra vocês um por um, falar só um pouquinho de cada um, o que eu achei deles. O primeiro livro que eu li foi até no carnaval, foi esse da Julia Quinn, o Duque e Eu, que tem resenha escrita no blog, todo mundo viu, que eu adorei, gostei muito e fiquei com muita vontade de ler todos os outros, porque esse livro aqui faz parte de uma série com oito livros. Então imagina a minha cidade pra comprar logo todos os outros, né? É um romance histórico, é muito bonito, acho que todo mundo que já leu gostou. Tem algumas cenas mais picantes que são um pouco chatas, mas não chega a ser clichê, não chega a ser uma coisa ruim assim no livro. A escrita da Julia Quinn é muito interessante, é muito inteligente, é muito fluida, então eu li esse livro rapidinho, eu acho que essa é uma boa indicação pra quem gosta de romance e de romance histórico, muito bom mesmo, gostei muito desse livro, tá? Primeiro que eu li no mês. Então, o segundo que eu li foi Feios, do Scott Westerfeld, e eu também fiz uma resenha escrita bem completa lá no blog, quem tiver curiosidade, eu vou deixar as resenhas escritas todas, assim, o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Se vocês tiverem vontade de conhecer mais sobre o livro, só entrar lá no blog. Mas esse aqui também foi um livro que eu adorei, esse daqui é uma distopia, e fala um pouquinho da história da Tully e da inversão de valores entre o que é bonito, o que é considerado bonito na sociedade, e o que é considerado feio. Então, assim, eu achei super legal ter uma super ideia, assim, super ideia de moral pra passar, e eu acho que esse aqui também é uma ótima leitura, também é parte de uma série com quatro livros. Eu tenho os outros três, mas ainda não comecei a ler, mas fiquei com muita ansiedade, muita vontade de ler os outros. Então, esse aqui eu também recomendo muito pra quem gosta de distopia. Tá, uma ótima pedida. Bom, o terceiro livro que eu li no mês de março foi Calabanga, da autora Ana Paula Sejlac, esse livro que eu recebi de parceria da própria autora, e ela teve todo um cuidado de me mandar, assim, com um marcador de páginas bonitinho, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, que é a mesma vez, tá vendo? Que é uma prancha de surf. E esse livro aqui também tem resenha escrita lá no blog, conta a história do Ricardo Avelar, que é conhecido como Zimbo, que é um ex-surfista, teve um problema pra... um problema na... um acidente que ele teve, né, no mar mesmo, que deixou ele com um problema na perna, e impedindo ele, assim, de surfar, que era a maior paixão da vida dele. Então, isso aqui conta histórias depois da fama, depois da época, né, da fama de surf que ele tinha, né, que ele era um grande campeão. Então, essa história aqui também é bastante interessante, eu recomendo bastante, eu coloquei a resenha escrita com todos os detalhes lá no blog, pra quem tiver curiosidade sobre esse livro aqui. Esse foi o terceiro. Bom, o quarto livro que eu li esse mês foi um livro de poesias, que eu ganhei de presente de uma colega minha, professora de português da escola que eu trabalho, e eu não esperava ganhar esse livro de presente dela. Obrigada, Silvia! Chama O Verso Livre. Ele tem, assim, vários autores, na verdade, acho que quatro ou cinco. Carlos Drummond de Andrade, José Paulo Paes, Francisco Alvinho, Vinícius de Moraes e Ocanan Ferraz. Então, são esses os autores. Então, é bem divididinho esse livro, tem, assim, a parte onde começa, termina e começa, de um autor, tá vendo? E é uma seleção de poemas desses autores. Muito bom, muito bonitinho, eu fiz várias marcações aqui. Das poesias que eu mais gostei. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele lá no blog também. Então, essa foi a quarta leitura. A quinta leitura desse mês foi essa aqui, super especial, que tá rolando sorteio desse livro lá no blog. Tem uma resenha também super completa, tem resenha em vídeo. Então, assim, todo mundo já sabe do meu amor por esse livro aqui, pelos personagens, pela autora. Então, esse é um livro muito querido, Eleanor and Park, que é da Rainbow Rowell. E, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre ele também, esse romance fofo, tem lá no blog, resenha escrita. E tem o sorteio que ainda dá tempo de participar. Rola no domingo, dia 6, o sorteio desse livro. Então, aproveitem. A última leitura, a sexta e última leitura que eu fiz esse mês foi esse livro aqui, da Dior de Amões, A Garota que Você Deixou Pra Trás. Esse livro é lindíssimo, é incrível. Então, todo mundo sabe que eu recomendo muito a Dior de Amões pra livros de romance. Todo mundo também sabe que eu adoro romance. E eu li os outros dois livros dela, publicados no Brasil, que é A Última Carta de Amor e Como Eu Era Antes de Você. Tem resenha dos dois lá no blog. Desse daqui também vai ter em breve, resenha escrita. E esse livro aqui é super gracinha também. Da mesma forma que A Última Carta de Amor, ele conta uma história atemporal, assim, sobre duas personagens principais, né? Cada uma no seu tempo e conta uma história de amor, de relacionamentos das duas, né? Em dois tempos diferentes e em algum momento essas histórias se entrelaçam. Então, é um livro maravilhoso. Espero que vocês leiam, quero muito que vocês leiam e me contem também o que vocês acharam. Então, essa foi a minha sexta leitura do mês. Portanto, esse mês eu... foi muito produtivo, eu li bastante. Eu li, ai meu Deus, seis livros e a maioria deles, né, grande parte deles tem resenha escrita lá no blog. Então, foram esses daqui. Espero que vocês tenham gostado. E se se interessarem pelos livros, é só procurar aqui a resenha escrita lá no meu blog. Vou deixar o link aqui embaixo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. Dê um joinha pra me ajudar a divulgar o meu trabalho. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.